Cheguei aqui na Brasil Game Show, como vocês viram no meu Esquenta BGS e na minha live no meu Instagram. Ela começou hoje, dia 11, e vai até domingo, dia 14. Todos os dias, de 1 às 7 da noite, aqui no Expo Center Norte. A Brasil Game Show está na 11ª edição. Começou lá em 2009, no Rio de Janeiro, meu Rio de Janeiro, com a Rio Game Show. E é o maior evento de games da América Latina e o segundo maior do mundo nesse segmento. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não se esquece de deixar o like, que isso ajuda bastante a gente aqui no blog Dicas da Bia, que esse vídeo vai começar! E é o maior evento de games da América Latina e o segundo maior do mundo nesse segmento. E é o maior evento de games da América Latina e o segundo maior do mundo nesse segmento. Esse evento está tão incrível e enorme que tem 300 expositores e lançamentos de games magníficos, como remakes de Resident Evil e Last of Us. A Brasil Game Cup é uma arena de disputa de games com mais de 2.400 metros quadrados e tem narração de profissionais renomados. Além disso, a gente tem a Cosplay Zone, pra mim, pra você, cosplayer, que precisamos de uma estrutura maravilhosa. E aqui você tem. Além disso, nós temos Missing Grids com profissionais internacionais maravilhosos, espetaculares, arrasadores, que você pode conhecer. Cheguei aqui no stand da Americanas que eu achei uma coisa muito, muito, muito interessante, principalmente porque a gente é morto de fome. Aqui no Americanas está vendendo comida e a gente sabe que em evento a comida é cara pra caramba, né? Então, aqui está vendendo biscoito, está vendendo chocolate, está vendendo um monte de coisa. Então, a gente consegue economizar uma grana com a Americanas aqui na BGS. Não precisamos mais pagar 15 reais no hambúrguer. Assim a gente pode comer por 2 reais. Não precisamos mais pagar 15 reais no hambúrguer. Estou aqui na loja Vou Ficar Pobre. Porque a Riachuelo, nesses eventos, o nome pra mim é Vou Ficar Pobre. Porque é tanta coisa maravilhosa, tanta coisa linda que a gente não acha mais riachuelos por aí. Eu vou gastar todo o meu dinheiro, gente. Vamos entrar? Cara, essa área de Street Fighter eu não vejo muito nas lojas, não. Nem essa parte de Mario. Pelo menos eu vi uma camisa ou outra, não vi muita coisa diferente. Eu estou sempre na Riachuelo vendo coisa pra mim. E essa quantidade de variedade eu realmente não vejo. Momento música de Harry Potter. Cara, olha essa blusa. Cara, eu gosto muito quando tem modelos de blusa, de roupa, que uma pessoa que não é geek não vai entender que aquela blusa é geek. E aí o fã que é fã vai sacar, entendeu? Ele vai falar, caraca, essa blusa, não sei o que, essa saia. E essa blusa tem realmente muito essa cara. Também nunca vi em loja normal. Então, acho isso bem legal. Isso aqui que é tipo camisola, dá pra super usar com um vestido com legging e tal. Tipo um camisetão. Camisolão curta. Cara, é uma área de Senhor dos Anéis, que na verdade é bem difícil achar. Essa minha... Meu casaco é daqui. E tem pouca coisa de Senhor dos Anéis que você consegue achar em loja, mas aqui já tem mais variedade. A gente tá com um Thor aqui e não tem nada do Thor. Não tem nada do Thor. Só o Thor que tá aqui. Só o Thor. O povo só quer saber de Capitão América, mas o Capitão América ficou no Rio. Caseta dos Vingadores. Tem Thor? Não tem Thor. Qual é do bullying com Thor, Thor? O que que Thor apontou em Asgard? E a joelho tá bolada com o Thor. Tem a Supergirl e não tem o Thor. Tem a Batwoman, que nem na CW ainda foi lançada. Essa é a primeira imagem ainda dela. Tá aqui, mas Thor não tá. Ai, eu amo o Grudy. Caraca, olha o Thor. É o único lugar que ele está. Ai, é zoado. De mais. Vamos lá. 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 Vamos lá.